Olá a todos, meu nome é Milena Andrade, sou responsável pela operação do S1 Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, é sempre um prazer tê-los conosco. Vale ressaltar que o S1 vem organizando essas sessões de palestra onde os nossos clientes são os convidados e isso acontece pelo menos duas vezes por mês. Então, acompanhe as nossas news, a newsletter enviada com bastante frequência para todos vocês com toda a nossa programação. Então, sejam bem-vindos, ao final nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas. Gostaria de dar as boas-vindas agora ao Cláudio Duarte, da Darius. É sempre uma alegria ter o Cláudio aqui com a gente, que já participou em outras oportunidades. E hoje vai discutir um pouco, vai dividir com a gente algumas informações a respeito das sessões de inovação e segurança da informação. Eu vou acompanhar essa palestra, vou ficar no luto também. Quem tiver algum problema, a gente pede que vocês usem a ferramenta do chat para se comunicar conosco, do Exvim, ou com a Milena, ou com a Elf, que está atendendo aqui pelo Exvim Host. Então, sejam todos bem-vindos e a gente volta ao final para conversar um pouco mais. Cláudio, por favor. Obrigado, Milena. Como sempre, eu que agradeço. É um prazer estar aqui participando mais uma vez do ciclo de palestras da Exvim. Bom dia a todos. Vamos começar aqui. É que o circuito de palestras 2014 da Exvim... Obviamente, hoje nós vamos falar aqui sobre segurança da informação, que é o tema principal da palestra aqui. Na verdade, o tópico central vai ser exatamente esse. Inovação com segurança da informação. Desafios de uma gestão flexível para inovar de maneira segura. Porque antes mesmo de começar, a gente já pode dizer que a segurança da informação, geralmente, ela é vista como algo que até atrapalha, que até impede um pouco a inovação no ambiente corporativo. eu queria discutir com vocês para a gente ver se realmente essa é a realidade e se isso é alguma coisa que a gente pode fazer para mudar. Ok? Falando um pouquinho de mim, conforme o Milena Jânio apresentou, sou Cláudio Dotti, sou consultor-sênio e gerente regional da Exvim, responsável pela operação no Nordeste, mas acabo sempre, digamos assim, participando de projetos, não só na minha área de atuação aqui, que é o Nordeste, na base do que é Fortaleza, mas, enfim, a gente está em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, até ministrando alguns cursos que a gente tem prazeria. Então, a gente fala um pouquinho mais à frente. A agenda de hoje é uma agenda bem junta, principalmente quando discutimos o que é que nós inovamos, o que é necessário realizar essa inovação e como é que fica a segurança da informação em tudo isso. Vou mostrar aqui algumas estratégias que podem ser abordadas, tá? E, ao final, nós vamos abrir aí para discussão. Somente para reforçar o que já foi mencionado anteriormente, peço que, por favor, não utilizem o QA, tá? Porque eu realmente não estou enxergando aqui, eu fico olhando apenas o chat. As perguntas a gente deixa principalmente para o final aí, para acabar não interrompendo a apresentação. Falando um pouquinho da Darius, gente, eu não quero gastar muito tempo aqui fazendo propaganda, tá? Então, o que eu gosto de mencionar sempre, quando chega nesse slide, é esse primeiro bullet. O Estratégico Risk Consulting não está apenas o nome, é fato, está no nosso DNA. O que isso significa? Ah, Cláudio, quer dizer que a Darius não faz absolutamente nada em outros livros que não sejam estratégicos? Olha, normalmente não. Normalmente, nós atuamos realmente no nível estratégico da gestão de segurança da informação, gestão de continuidade de negócio, gestão de serviços de TI, enfim. Dificilmente, você vai ver alguém da Darius fazendo a instalação do hardware de algum tipo de appliance. Não é o nosso foco. Nós realmente gostamos de atuar na estratégia da organização. Por isso, a gente focou aí, até inclusive, em alguns parceiros internacionais. Embaixo está demonstrando claramente o Disaster and Pover Institute International, que é quem publica, digamos assim, que faz diretrizes para a recuperação de desastres. A Propec20 é um dos nossos parceiros mais presentes, estamos sempre aí no ciclo de palestra, mas também estamos em eventos em conjunto, estamos ministrando cursos em conjunto. A ISACA, que também é bem conhecida por certificações como FISA, FISME, enfim. E o The Open Group, que foi a parceria mais recente, tem o pessoal que publica o Togarfe, que é um framework para gestão de arquitetura corporativa. Ok? Aqui, as nossas unidades, é o Estratégia que a gente consulte, em área de consultoria das áreas, e o Education Center, que é a nossa escola de negócios, onde a gente ministra os cursos, desde certificações internacionais, como a ICOM-BRED, a FFS, a ISMA, que é a versão intermediária de segurança da informação, e também temos aqui a RealWiz, que é uma ferramenta que entrou recentemente para o Grupo Darius, eu tive até a oportunidade, na minha última apresentação da ICOM-BRED, de demonstrar essa ferramenta. Se tiver curiosidade, é só dar uma checada lá no YouTube da ICOM-BRED, que já está lá disponível a apresentação. Ok? Nossas principais lugares. Mas, enfim, chega de propaganda, gente. Vamos começar a falar realmente aqui do conteúdo da palestra. Queria perguntar aí, primeiramente, por que nós inovamos? Por que é tão importante inovar? Ora, para entender isso, primeiro a gente tem que entender realmente o que é inovação, que é um conceito que muitas vezes a gente tem uma noção apenas superficial. Eu trouxe aqui algumas definições, tanto de profissionais brasileiros quanto de profissionais internacionais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Inovação é o quê? O ato de se criar algo novo, uma nova ideia, método ou dispositivo, criatividade ao que fazer um trabalho. Legal, essas definições. Vamos fazer algo mais próximo aí da nossa realidade. É a habilidade de entregar um novo valor para o cliente. Olha só que interessante. Quer dizer, com inovação, eu olhando na perspectiva do negócio, eu consigo entregar um novo valor para o cliente. É um diferencial que eu posso ter no mercado. Inovação é um processo de transformar a ideia em valor comercial. Inovação é vista como uma boa ideia que tem um resultado econômico favorável. Nessas palavras, você vai saber quando conseguir vender. Quer dizer, gente, olhando na perspectiva do negócio, eu acredito que só com essas definições aqui já fica bem claro por que é tão relevante a gente inovar. Quer dizer, o meu negócio vai conseguir entregar um valor maior para o cliente, tá? Quando eu falo cliente, pessoal, pensem naquela abordagem até que a AIP fala que são nossos clientes internos e externos. Não quer dizer que se sua empresa não é uma empresa de serviço, que não vende diretamente para um cliente externo, você não tem que se preocupar com o seu cliente interno, tá? Então, a questão da inovação, gente, ela se aplica tanto para os clientes externos que recebem um produto ou serviço da empresa, quanto para o cliente interno que vai estar recebendo realmente principalmente o apoio aí da organização. Imaginem como naquela época tinha vários sisteminhos separados para fazer as necessidades da empresa, tá? Ou seja, cada um era independente, cada um fazia de uma maneira diferente e nenhum se comunicava. Quando você precisava tirar, extrair uma informação de um sistema contábil e passar para um sistema que fosse ser obrigada a funcionar, aí você ia ter bastante trabalho. Ora, qual foi a grande inovação que veio que até hoje toda empresa que eu visito o pessoal diz que está implantando? O velho e bom RP, que integrou tudo isso daí para ser uma maneira mais fácil do ambiente corporativo poder trabalhar. Todo mundo que já participou de um projeto de implantação, mesmo que usou um RP, sabe que existe uma grande diferença na maneira que você trabalhava para a maneira que você está trabalhando agora, certo? Então, a ideia, essa prática da inovação é exatamente garantir que o seu negócio vai estar na vanguarda, vai estar lá na frente. Agora, será que a gente pode simplesmente inovar sem critério? Vamos passar aqui uma olhadinha ainda de alguns eventos de inovação só para a gente entender como é o contexto de hoje. Eu peguei algumas tecnologias que são consideradas inovações. Rádio, TV, iPod, até o Twitter. Ok? Não coloquei o Secret porque ele já foi, já tem um Switch querendo proibir o uso do Secret aqui no Brasil. Enfim, talvez seja falta até para uma outra apresentação. Mas, inicialmente, desses caras aqui. O rádio, olha só, ele levou 38 anos para atingir uma massa aí de 50 milhões de usuários. A TV, já foi bem menos tempo, 13 anos. O iPod, incrível, quatro anos. A internet, três anos. Facebook, um ano. E o Twitter, veja aí, não chegou a ser nenhum ano antes dele atingir uma massa de 50 milhões de usuários. Ou seja, novas tecnologias, novos conceitos estão surgindo aí que possam a gente assumir uma decisão a respeito da inovação. Alguns anos atrás, a maioria das companhias proibia o uso de celular em um ambiente corporativo. Isso veio no início, quando era uma tecnologia nova. Acreditava-se que o funcionário ia deixar de ser produtivo. Hoje em dia, eu converso com várias pessoas, é praticamente impossível você criar um ambiente corporativo onde você proíbe o uso de dispositivos de celular, inclusive, com acesso à internet. Apenas em áreas bem restritas, você consegue controlar isso aí. Mas é bem difícil você proibir de uma maneira geral na sua organização. Ou seja, quer você seja uma empresa inovadora ou até mais tradicional, infelizmente, a gente não pode se esconder completamente da inovação. Antigamente, Facebook, Twitter, redes sociais de uma maneira geral era vista exclusivamente como uma coisa que a própria sociedade usava para o que desistir. E hoje em dia, a gente sabe que a maioria das empresas tem lá o seu Facebook corporativo, tanto Twitter como corporativo para comunicar com o seu cliente. Ou seja, são inovações que a gente acaba não tendo tanto a opção de não conseguir. Querem outro exemplo de algo que atingiu com 50 milhões de usuários rapidamente? Lembra do Blackburn? 100 milhões de usuários e menos de um ano. É muito rápido para você adotar uma nova tecnologia. Outro exemplo aqui, bem legal, de uma forma até inovadora, com um aplicativo que é bem diferente da maneira como os outros se comportavam. quando foi construído esse app, qual era a ideia? Foi exatamente esse papelzinho que está dividido no Android. Nada de propagandas, nada de jogos, nada de truco. Eu quero um aplicativo bem simples que está para aquilo que ele está se propondo. Adivinha que aplicativo foi ele? A gente conhece o símbolo do WhatsApp? Foi exatamente essa ideia dele. Nada de propaganda. Eu quero que ele envie a mensagem e pronto. Eu quero que ele envie a foto e pronto. Ele tem sucesso extremo. Isso aí por quê? Porque ele tinha um diferencial. Existiam outros aplicativos que faziam funcionalidades parecidas? Certamente que existiam. mas eles enchiam a tela de propagandas, colocavam, dirigiam algum tipo de download, enfim. Esse daqui pessoalmente o que se propunha foi extremamente simples, ou seja, teve uma abordagem inovadora e a gente sabe o nível de sucesso que ele teve chegando a ser inclusive vendido recentemente. Falando um pouquinho mais ainda de inovação, um grande ponto que a gente tem falado quando vê tecnologia é o Big Data. Como o tema de hoje que vai falar de segurança da informação, eu coloquei aqui Big Data potencializa segurança da informação. O que se diz é que com o Big Data você não precisa impedir um hacker de desagir a sua rede. Você pode monitorar, entender o que ele quer e bloquear. Claro, isso daí eu acredito que é uma, digamos assim, algo um pouco usado a gente falar nesse momento. O país já tem uma piadinha disso. 74% dos gestores que adotam mega tendências aceitam o Big Data. Você já sabe que é algo que vai aparecer nos próximos anos. Com o Big Data você não precisa impedir que o hacker invadir a sua rede. Você pode monitorar, entender o que ele quer e bloquear. Como eu disse, é algo bem ousado de dizer. Isso é justamente a maturidade que o Big Data tem agora. Será que essa afirmação é verdadeira? Eu não consigo acreditar ainda 100% nela. Até porque tem essa piadinha aqui que a gente vê do Don Ariely. Ele diz que Big Data é mais ou menos como sexo adolescente. Sexo adolescente. Todo mundo fala sobre isso. Ninguém sabe realmente como fazer. todo mundo pensa o que os outros estão fazendo. Então, também fala o que estão fazendo. É algo que a gente tem uma noção apenas superficial. Então, embora o Big Data esteja evoluindo, é uma inovação certamente algo que as empresas vão ter que adotar nos próximos anos. Isso é muito difícil. Mas, por enquanto, é algo que ainda está extremamente dando passos iniciais. Então, a gente tem que ser também bastante cuidado com a questão da inovação. Outro exemplo bem legal que a gente tem de inovação foi o caso de um pai. Isso aí já foi amplamente iniciado que ele fez uma prótese para o filho em impressora 3D. Essa aqui é a foto do garoto. Olha ele que ele não tinha uma das mãos. Olha ele figurando aí uma mochila. Enfim, enquanto a prótese comum chega a custar mais de 40 mil, a feita em uma impressora 3D não passou de 20 reais. Uma diferença muito grande concorda, pessoal? É uma inovação muito bacana. Impressora 3D, eu tenho colegas que já estão trabalhando com isso aí. Tem colegas que já utilizam impressora 3D e estão baixando esse modelo, essa não biônica, para utilizar realmente para, enfim, trazer para a comunidade algo de uma maneira mais barata. Infelizmente, a mesma tecnologia que traz uma boa inovação também traz um novo requisito de figurança. A gente sabe que também já existem armas impressas utilizando a velha e boa impressora 3D. Isso aí não é uma novidade, não existe ainda nada que seja radical e ordinário, mas imagine, conforme essa tecnologia evolui, será que não vai ser fácil cada pessoa que tiver uma impressora 3D na sua casa imprimir uma arma? Daí é uma nova perspectiva que é a segurança, não a segurança da informação, tá? A segurança como um todo tem que estar observando. Ok? A gente está vendo exatamente aqui para o nosso lado do tema de hoje, que é a segurança da informação. Qualquer aula que a gente viste, claro que quando você vai falar de segurança da informação, primeiramente a gente fala de confidencialidade, disponibilidade, integridade, o velho e bom feed. Eu não estou aqui hoje para explicar esse tema, tá? A gente gosta de ser feito com carinho aqui embaixo, pessoas, processos e tecnologia. Mas eu gostaria de lançar aí uma perguntinha para vocês, tá? O que está vendo? O que está vendo segurança? Quem quiser participar nesse momento, por favor, coloque aí no chat. Vou até procurar falar mais alto, falar mais devagar, porque tem algumas pessoas reclamando com o áudio e vai se botando. Nesse momento, eu gostaria de interagir com vocês. Me digam a opinião de vocês, amigo. Por que sabemos segurar essa informação? Gostaria de pegar aí algumas opiniões. Necessidade de proteção, legal, o que mais, gente? Olhem na perspectiva, vamos citar, do negócio, já que estamos falando, do ambiente corporativo. Por que existe a segurança da informação? garantir a continuidade do negócio? Legal, isso é um aspecto, mas vamos sair um pouquinho mais abrangentes, tá? Vamos pensar aqui um pouquinho, primeiramente, qual é a visão do negócio? Por que que o negócio realiza alguma coisa? Qual é a mente do gestor? Certo? Ou seja, qualquer atividade que o negócio vai fazer, claro, aqui eu estou olhando principalmente para empresas privadas, ele vai pensar o quê? É algo que vai tornar o meu ambiente mais competitivo? Vai reduzir o custo? Vai aumentar a receita? Pergunto para vocês, olhando com essa perspectiva, segurança da informação, normalmente, torna o negócio mais competitivo ou ele vai acrescentar um pouco de burocracia nas operações? Vai reduzir o custo ou eu vou ter um custo às vezes adicional que é até difícil de explicar o ROI da segurança da informação? Vai aumentar a receita? Certamente que não, gente. Enfim, faltou um ponto aqui também que é bem importante, especialmente no setor público. É lei? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que na maioria dos casos, 90% dos casos, qual é a resposta do negócio quando a gente fala que segurança da informação vai deixar o ambiente mais competitivo, vai reduzir o custo, vai aumentar a receita? Isso a gente está olhando na visão do negócio. Na maioria dos casos, a resposta vai ser simplesmente essa. Não, o Grunt Cat está fazendo o papel do TFO. Ele está olhando, espera ainda, você está me propondo uma coisa que vai tornar o meu ambiente mais complexo, vai ser mais caro, vai ser mais difícil para o meu usuário. Então, por que eu vou fazer isso? Isso aqui, pessoal, está ligado muito à rejeição que a área de negócio tem da segurança da informação. Ok? A gente tem essa perspectiva infinita. Olha só uma frase aqui que é bem legal, é até o tema que eu deixei no meu blog. Segurança da informação, segurança como um todo, sempre é excessiva, até que não seja suficiente. Infelizmente, a gente acrescenta aí uma camada de segurança e se você olhar da perspectiva do usuário, ele sempre vai achar que é algo que ele não precisa fazer. Hoje em dia, claro, as pessoas têm até uma maturidade um pouquinho maior. Sabem que é preciso você colocar por um ponto uma senha complexa. Sabe que é preciso você ter cuidado com o tipo de informação que você salva no Tem Drive, especialmente no ambiente corporativo. Mas aí eu lanço aqui outra pergunta. Acredito que a maioria de vocês aqui como o Estado já estão trabalhando, essa eu não preciso me responder, mas pensem aí um pouquinho comigo. Será que o mesmo nível de proteção que a gente utiliza no ambiente corporativo, vamos pegar uma coisa bem básica, como utilizar uma senha complexa, trocar regularmente. será que a gente faz isso também quando é no nosso ambiente pessoal? Por exemplo, numa conta de e-mail pessoal, numa conta de redes sociais, será que a gente tem essa mesma diligência? Renata Lima falou que deveria fazer. Renata, concordo muito com você, mas infelizmente a gente ainda não faz. Por quê? Tirando quem é da área de segurança, ou quem já tem uma percepção melhor da importância de serviço, nós não temos uma cultura generalizada de proteção aos dados, uma cultura de segurança da informação. Eu tenho certeza que todo mundo quando sai de casa tranca a porta, porque a gente tem essa cultura já da proteção patrimonial. Nós conhecemos bem o risco de deixar a casa vazia com a porta aberta. Mas é a mesma coisa que a gente faz no sistema de informação fora do ambiente corporativo e muitas vezes até no ambiente corporativo, porque a gente ainda não tem essa cultura, gente. Estou olhando aqui do ponto de vista do negócio, tá? Para vocês terem uma ideia, vários anos atrás, o cinto de segurança do carro, entendo como controle de segurança, estou fazendo aí uma analogia, ele não era obrigatório. Ele custava, no início, cerca de 200 dólares a mais no carro. ninguém comprou. Isso é estatística, tá? Quer dizer, a maioria das pessoas não está disposta a pagar mais por segurança. E o problema é de quem? Vamos já falar disso daí, tá? Mas respondendo aqui a pergunta, eu quero deixar bem claro para vocês é que segurança da informação não é o objetivo em si, tá? Olhando especialmente do ponto da organização, a gente não pode pensar que segurança da informação é o objetivo em si. Ninguém faz segurança simplesmente para deixar o ambiente mais seguro. Ninguém aplica o controle de segurança porque é algo mais interessante, é algo mais legal, enfim. Por que a gente faz isso? Segurança da informação, gente, é um meio para garantir que os objetivos de negócio são atendidos. A turma falou aqui, ah, necessidade de proteção, oportunidade de negócio. Bacana, mas tudo isso daí tem que ser feito na ótica do negócio. O fato é que quem é da área de segurança da informação deveria, talvez um dos pontos mais importantes, deveria saber se expressar na linguagem do negócio, tá? E demonstrar o real valor da segurança da informação. Hoje em dia, fica bem claro que se você não usa um tipo de segurança e sofreu uma colidão, a pessoa que está dirigindo ou quem está dentro do carro pode chegar a ter uma fatalidade. Mesmo assim, a gente sabe que tem pessoas que não utilizam o cinto de segurança simplesmente porque não gostam. Faça um paralelo com o controle de segurança e veja que muitos negócios sabem qual é o risco de não ter o controle de segurança e simplesmente não querem utilizar porque acham que vai complicar o negócio. isso é um grande fator que impede até a gente de inovar de uma maneira segura. A gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui. Resumindo, o que eu gostaria de dizer é que o objetivo da segurança da informação é garantir que o negócio esteja protegido, fornecer um nível adequado de proteção. Ah, Cláudio, é o maior nível possível de proteção? Vou tentar reduzir todo o meu risco a zero? Não, gente. é garantir um nível adequado de proteção de acordo com o valor da informação que você está protegendo. Você tem que entregar contratos de segurança que permitam que a organização trabalhe de uma maneira segura. Não é colocar um controle de segurança que vai impedir que a organização trabalhe. A gente vai já falar um pouquinho mais disso. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que tudo isso que a gente falou, colocar controle de segurança, garantir a proteção do negócio, não é obrigatoriamente impedir a inovação. A gente pode sim inovar de maneira segura. Agora, tem que ser feito de uma forma complemente. Ok? ainda aí, na visão do negócio, olha só que legal, isso foi só uma pesquisa de alguns meses atrás, na verdade, a Darius, em conjunto com a FB e outros parceiros de Estratela, foi uma nova pesquisa de segurança da informação, que eu só não coloquei aqui porque ela não estava completa, mas enfim, tem que ser uma pesquisa do começo do ano, foi esse ativo ali em fevereiro, tá? Mas mostra o quê? Porque os executivos brasileiros ainda não têm noção do que é sair da segurança. Por exemplo, olha o que ele mostra aqui, pesquisa recente realizada por 150 exercícios senhores. A maioria tem uma noção apenas superficial de risco e do que é sair da segurança. 20% dos entrevistados não sabem quem é o responsável pela segurança cibernética nessas organizações. 28% acreditam que é uma responsabilidade exclusiva de TI. Gente, segurança da informação vai muito além da TI. Entra aí, protege a informação em qualquer formato que ela esteja armazenada. Como é que a área de TI vai proteger, por exemplo, a informação que está impressa e armazenada no artigo? Não é uma disciplina exclusiva da área de TI. Infelizmente, a gente ainda tem essa visão. O negócio, a organização, ainda não compreende completamente o que é segurança da informação. Agora eu respondo também, será que a segurança da informação tem uma ideia do que é um negócio? de um lado, eu vou ter executivos que não entendem completamente a segurança, que não entendem completamente o valor da segurança da informação para o negócio. E do outro, gente, eu vou ter o pessoal da área de segurança da informação que não compreendem o que é o negócio em si. Não tem uma visão de como é que o negócio trabalha do que é aquilo que eu estou tentando proteger. então fica aí um gap muito grande entre as duas áreas. Isso é falha de comunicação muito grande. Eu já vi muitos gestores de segurança falando que vai implantar alguma tecnologia que a tendência é mais nova, porque está lá no... o cara vai barrar, porque ele não entende qual é o valor que vai agregar para o negócio. Eu acredito, com certeza, que a ideia da segurança da informação é agregar valor para o negócio através de garantir níveis de proteção adequados. É isso que a área de segurança da informação tem que mostrar. É esse o grande desafio que a gente tem que conseguir atingir. Entender como alinhar a segurança da informação e a inovação do negócio. Agora eu pergunto para vocês, se a área de segurança da informação não conhece o negócio e se a área de negócio não conhece a área de segurança da inovação, fica bem complicado. Querem um exemplo bem prático de alguns anos atrás. Alguns anos atrás, praticamente 10 anos atrás, começaram aquelas promoções de companhias aéreas. Alguém lá do CT de marketing pensou, olha, está na baixa estação, eu não vou estar vendendo nenhum tipo de passagem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar para você comprar a passagem de ida e volta, eu te dou um desconto na passagem de ida e a passagem de volta você paga apenas um real. Isso é essa promoção que apareceu já há vários anos atrás. Mas o que aconteceu? Ficou contida essa inovação ficou contida na visão do negócio. Ficou contida ali no marketing e não desenvolveram uma área-chave que era a TI. Chegou o dia, lançaram a promoção, e o que aconteceu? O TI não tinha infraestrutura suficiente para segurar a quantidade de acesso e a própria estratégia de marketing, a própria inovação da organização tirou do ar o site da empresa e pediu que a empresa fizesse negócio. Por quê? Porque existia um abismo enorme entre a área de negócio e a área de TI e, obviamente, a área de segurança da informação deveria estar garantida que tudo deveria ficar no ar. Então, gente, a primeira mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que não dá para você inovar de uma maneira segura se você não conseguir juntar aí áreas críticas de negócios, marketing, turismo, enfim, conseguir juntar a visão dessas áreas para a visão da área de TI e, obviamente, a visão da área de segurança da informação. Você sempre vai ser impactado. Olha só aí um histórico do que aconteceu. Perguntas feitas na área de segurança da informação ao longo do ano. Em 1992, podemos levar o nosso negócio para a internet? Lá bem no começo da internet, né? Em 1999, podemos utilizar virtualização no nosso labirinto? Em 2005, podemos permitir que nossos funcionários trabalhem remotamente? Em 2010, 2014, ou talvez até alguns anos no futuro, enfim, podemos utilizar tecnologias como cloud, bring your own device, que é você trazer um computador pessoal para o ambiente de trabalho, utilizar software como um serviço, utilizar tablets no ambiente corporativo, smartphone, rede social, utilizar tecnologias vestíveis, wearables, enfim, será que eu posso fazer isso? Qual era a resposta padrão da área de segurança da informação? Bem simples. não, é inseguro. Eu digo isso porque eu atuei vários anos em empresas na área de segurança de informação e essa, infelizmente, era a principal diretriz que a gente tinha. Se algo não estava amplamente testado, se algo não estava amplamente validado, ele era considerado inseguro. Então, se eu não permitia nenhum tipo de inovação, conforme a gente teio para você inovar na sua empresa, essa é uma postura, pessoal, que é completamente errada. Eu simplesmente dizia que algo era inseguro e não dava uma outra opção, não explicava por que que era inseguro, achava que o meu usuário, que a minha área de negócio não ia ser capaz de compreender aquilo ali. Então, esse foi o momento histórico que a gente começou a criar um abismo entre a área de segurança da informação e a área e as áreas de negócio. A gente é um velho de criar aliados, a gente foi se distanciando. Essa é uma perspectiva que a gente tem que mudar. Claro, se algo é extremamente inseguro para a empresa fazer, não vamos permitir, mas vamos tentar ver qual é a maneira segura da gente trazer aquela inovação para o nosso negócio. Enfim, para fechar esse desafio, será que é possível a gente ter flexibilidade o suficiente na área de segurança da informação para inovar e garantir níveis adequados de segurança? Enfim, ainda hoje, isso aqui é uma perspectiva porque muitos de segurança da informação não deixaram o papel do grupo de cash. Ainda essa é a resposta. Não, isso é inseguro. Ah, quero ir para a nuvem. Não, é inseguro. Quero permitir bring around device no meu ambiente corporativo. Não, é inseguro. A gente tem que parar com essa ideia de que tudo é inseguro. Existem sim maneiras seguras da gente inovar. Mas para isso, a gente tem que mudar esse paradigma. Primeiro passo, compreender o negócio. Se alguém da área de negócio está chegando para a área de segurança essa informação do negócio, eu acho que é interessante a gente inovar, aplicar alguma ferramenta nova, você criar um app para permitir que o pessoal, nossos clientes, acessem diretamente via iPhone, via smartphone, enfim. Como é que você vai responder se aquilo ali é importante ou não se você não compreende o negócio? A gente tem que reduzir esse abismo entre a área de segurança, a área de tecnologia e o negócio. A tecnologia, a área de segurança e informação, tem que alavancar o negócio, tem que ser um grande parceiro do negócio. O primeiro passo para isso é tentar compreender o negócio. Não basta, hoje em dia, que você seja um bom técnico. Se você quer chegar numa posição estratégica de segurança e informação, é extremamente vital que você consiga compreender o negócio, compreender o que a sua empresa faz, compreender o que ela pretende nos próximos anos. como é que você vai proteger algo que você não sinta muito e não compreende, não sabe o que tem valor ou não para a organização. O segundo passo básico, substituir o não por depende. Quando o anguário chegar para você e perguntar posso dirigir sem usar o centro de segurança? Você responde, ao invés do não é inseguro, você responde, depende. Você está disposto a subir o risco de, no mínimo, tomar uma multa ou, em um caso extremo de uma colisão, ir a ter uma fatalidade? Ou seja, o negócio não vai aceitar isso daí. Quando a gente tiver o trabalho de explicar, de mostrar para o negócio como é que a segurança e a informação trabalha, ao invés de você ser um inimigo, você vai ser um aliado do seu lado. Então, hoje em dia, pessoal, a menos que seja um caso extremamente pequeno, existe solução para você fazer praticamente tudo de uma maneira segura. Então, colocando aqui no... Renato novamente colocou, mudar a cultura e incutir segurança do acesso, segurança com as próprias do centro de trabalho, no aumento do usuário, é crucial para vir antes. Claro, mas exatamente é o slide anterior, compreender o teu negócio, falar com as pessoas, trocar o não pelo depende. É exatamente essa ideia, é tornar a área de segurança uma área que conversa mais com o negócio, conversa mais com o usuário do que simplesmente uma área que proíbe tudo. Esse é o ponto crucial para a gente mudar a cultura, porque a cultura hoje vê a área de segurança e informação como uma área de bloqueio, bloqueia tudo. Quando eu inicio como consultor um projeto de segurança em várias empresas, já ouvi várias vezes alguém comentando e não vou conseguir fazer mais nada aqui no ambiente de trabalho. Vai bloquear a internet, vai bloquear isso, enfim, vai deixar tudo mais lento. A gente tem que mudar essa percepção do usuário que a segurança e a informação é algo que veio para atrapalhar o ambiente corporativo. A segurança e a informação, pessoal, é algo que veio justamente para permitir que o negócio trabalhe de uma maneira segura. Esse é o foco. com bons controles de segurança, tecnologia realmente não é uma barreira. Dá para você trabalhar de uma maneira segura, inovar de uma maneira segura, desde que você aplique controles de segurança de uma maneira adequada. Não controles que vão impedir o negócio em trabalhar, mas sim controles que vão garantir que o negócio trabalhe de uma maneira segura. Claro, gestão de riscos é essencial. Como é que eu vou mudar a cultura da minha empresa? Como é que eu vou saber qual é o nível de controle necessário para trabalhar se eu não faço uma boa gestão de riscos? Esse ponto aqui não tem nem o que dizer. Como é que eu vou garantir uma inovação segura sem conhecer qual é o risco daquela inovação? Ou seja, antes de simplesmente dar um não, antes talvez até de conversar com o negócio, quando a organização propuser alguma inovação como o Intra Númer, como o o Brain Ground Device, analisa quais são os seus riscos, analisa qual é o risco daquela inovação, compara com os benefícios. Se aquilo ali está trazendo mais benefícios para a sua organização do que o risco, certamente vai ser uma forma de você trabalhar. Então, por favor, é essencial que você faça uma boa gestão de riscos. Foi até o tema do meu último WebEx que eu fiz a seguinte, se eu quiser dar uma olhada um pouco mais sobre essa questão de gestão de riscos e figurança e informação, está lá. não é um tema para a gente discutir aprofundadamente hoje. Enfim, então, mudando esse paradigma, como é que fica essa nova gestão de figurança e informação que já vai ter uma abertura maior para a inovação? Na gestão tradicional, o meio ambiente fica controlado, previsível, centralizado no processo, ele certamente pode ser eficiente, certamente pode ser aí mais conservador. Mas aqui, provavelmente, eu estou perdendo oportunidades de negócio. Como é uma gestão mais inovadora? Eu vou ter um ambiente conectado, aberto, principalmente, centralizado na informação. Algo que é mais inovador, algo que é mais agressivo, eu vou ter um diferencial. Agora, aqui, eu tenho que ter bastante cuidado para não fazer isso sem garantir o nível de proteção adequado, é extremamente importante você não ter um equilíbrio entre essa gestão tradicional e uma gestão inovadora. Não existe segmentos, por exemplo, como instituições financeiras, bancos, que não vão estar tão próximos dessa gestão inovadora. Eu não vejo um emprego como um banco sendo tão inovador no respeito a controle de ciência. mas a gente já viu que nos últimos anos tem surgido cada vez mais aplicativos, cada vez mais formas de você acessar o banco. Claro que eles estão fazendo isso, é uma inovação, mas estão fazendo de uma maneira bem segura. Ok, para a gente atingir essa mudança do paradigma, o que a gente tem que fazer? Permitir ao invés de controlar. Quer dizer, quando eu falo aqui permitir ao invés de controlar, não é simplesmente permitir tudo, é reduzir um pouco esse seu nível de controle, ao invés de, digamos, permitir, ao invés de proibir completamente, controlar, ao invés de proibir completamente, interconectar ao invés de restringir, tornar possível, gente, ao invés de impedir, por favor, se vocês são da área de segurança e informação, tentem trabalhar cada vez mais mudar essa cultura de que a área de segurança é a área que impede tudo. A gente existe para tornar possível que o negócio trabalhe de uma maneira segura. Então, a nossa principal obrigação não é estar bloqueando o acesso à internet, por exemplo, é achar uma maneira segura de acessar a internet que vai permitir que o negócio trabalhe, adaptar ao invés de simplesmente reagir, focar na informação e não na tecnologia, já que segurando a informação vai realmente ir bem além da tecnologia em si. Enfim, a gente vai poder explorar e um pouquinho equilibrar mais o risco. Esse slide não está aparecendo bem aqui para mim, deve ter sido uma modificação para o WebEx, mas eu falo para vocês. Enfim, simplesmente permitir, confiar nos funcionários, será que isso daí vai ser a maneira mais adequada de eu abraçar a inovação? Eu simplesmente vou confiar que todo mundo vai fazer aquilo certo. Vejam que a gente olhando no permitir que deveria retorar a faxinha, ele vai estar em um nível de risco muito alto. Ele pode até trazer algum valor para o negócio, mas o nível de risco vai ser muito alto. Eu também tenho a opção de simplesmente gostar. Empresas mais tradicionais vão realmente colocar um freio na inovação. Eu vou definir política de procedimento, definir controle de técnico, enfim, eu vou criar um meio de monitorar e com tudo isso eu vou impedir que a inovação entre na minha organização. Então, vejam vocês, reduz o nível de risco, reduz, mas também reduz o valor para o negócio. Eu posso simplesmente, por exemplo, restringir, eu vou definir política de procedimento que, digamos assim, são mais abertos à inovação. Eu vou criar uma tecnologia de apoio, eu vou criar uma arquitetura corporativa que permita que a inovação entre, mas eu tenho que garantir níveis de suporte, níveis de segurança adequados. Isso aí seria uma opção mais equilibrada, que tem um nível de risco um pouco menor, mas que vai sim trazer valor para o negócio. Enfim, outra opção mais arrojada é eu abraçar a inovação. Novamente, eu tenho que definir políticas e procedimentos. vejam, vejam, gente, que independente da abordagem que eu vou tomar, políticas e procedimentos são essenciais, porque a organização tem que definir a regra do jogo. Mas aqui, se eu quero inovar e manter a segurança, eu tenho que adotar melhores práticas, desde gestão de serviços de TI como a ITIL, até normas de segurança e informação como a 27001, a família 27000. Garanto para vocês, eu já estudei amplamente a família 27000 e não tem nada lá que vai te impedir de inovar e manter o ambiente seguro. Mas, enfim, se você abraça, de repente, você traz um valor no meu computador, você tem que ser cuidado, porque nessa opção, o seu nível de risco aí, certamente, vai ser maior. Quais são aí alguns possíveis benefícios de você ter um ambiente mais inovador? Eu vou ter aí, possivelmente, talvez, uma redução de custos, um aumento na produtividade, um aumento na satisfação dos empregados, talvez até dos meus clientes, e um retorno financeiro positivo. Legal. Se a inovação traz tudo isso para mim, por que eu não vou abraçar? A gente tem que ter cuidado com esses riscos prováveis. Veja que os benefícios são possíveis, mas os riscos aqui são bem prováveis. Se eu faço inovação de uma maneira não equilibrada, eu não estou tratando risco, não estou entregando níveis de proteção adequada, certamente, eu vou estar muito mais suscetível a ter perda, vazamento, até mesmo roubo de informação. Tem infecção por malware, por vírus, por problema, a bala de Crohn, enfim, tem interrupção no meu serviço, tem implicação legal. Pesadelo para a equipe de suporte técnico de informação. Vamos pegar um exemplo aqui desde o início dessa questão de implicações legais. Eu até mencionei um pouquinho antes. Semana passada, eu escrevi um artigo sobre essa nova rede social que eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, é o Secret. Como é que ela funciona? Diferente das outras redes sociais, ela tenta te garantir um certo nível de anonimato para que você possa postar seus pensamentos, enfim. Quando ela chegou aqui no Brasil, quem leu alguma coisa viu que ela foi utilizada para quê? Para divulgar fotos, digamos assim, fotos, nada adequado, fotos íntimas, para fazer cyberbullying desde crianças até colegas de trabalho, enfim. Foi uma ferramenta que foi completamente distorcida o objetivo inovador que ela tem para manter o nível de anonimato para que você pudesse se sentir mais à vontade de compartilhar todas as ideias na internet. Hoje, eu dei uma olhadinha e já tem um juiz que entrou com a ação que obviamente pode ser ou não acatada mais à frente, ainda a possibilidade de isso funcionar, exigindo que a ferramenta não só fosse removida das lojas virtuais que tem para você baixar, mas também fosse desinstalada do celular. Eu quero ver como eles vão garantir isso daí. Então, vejam bem, por um lado, era tecnologia bem inovadora, não foram vistos completamente esses vinhos, ela ser deturpada, e agora ela está com um problema legal. Obviamente que já está sendo tratado. Enfim, eu sempre gosto aqui de, praticamente ao final da minha apresentação, mostrar aqui esse slide da visão holística da segurança da sua informação. Então, se você quer inovar de maneira segura, você tem que demonstrar que a segurança da informação é exatamente isso daqui. Não é simplesmente a infraestrutura, mas entra aí também toda a questão de suporte, governança, políticas, custos, principalmente, cultura corporativa. É essencial você criar uma cultura de proteção aos dados da organização que te permita inovar de uma maneira segura. Inovar em segurança da informação significa ser flexível o suficiente para abraçar novas tecnologias de tendência, mas não ter de abrir mão dos controles. Todos esses aqui, todos esses exemplos, aqui nesse diagrama da visão holística, são exemplos de controles de segurança. São pontos essenciais que você precisa ter. Não quer dizer que para ser inovador, eu gostei de abrir mão de tudo isso. Pelo contrário, você tem que ter tudo isso aí muito bem definido, mas no nível adequado. Aqui, para a gente finalizar e passar daqui a pouquinho para as nossas perguntas, algumas conclusões. Vivemos num mundo onde a inovação é uma constante. Isso daí não vai mudar. Eu estou vendo aqui a Renata falando, ninguém merece essa aplicação. Renata, eu não vou dar uma opinião pessoal, eu estou dizendo o seguinte, ninguém merece, talvez algumas pessoas mereçam, enfim, ela existe. A gente não pode simplesmente esconder quanto a esse tipo de coisa, porque cada vez mais vai surgir. Uma nova tecnologia que vem aí, talvez por mim, um artigo sobre isso, são os wearables, aquelas tecnologias investíveis. A gente já ouviu falar de óculos inteligentes, de relógio inteligente, mas está vindo aí, tem nível inteligente, dias inteligentes, caminhos inteligentes, marca passa inteligente, enfim, como é que a gente vai lidar com isso em um ambiente corporativo? Será que a gente simplesmente vai conseguir proibir essa inovação no ambiente corporativo? Eu acredito que não. Eu acredito que a área de segurança da informação precisa se preparar para essas tecnologias e saber atuar de uma maneira segura. por causa aí dessa tecnologia do Simples, eu realmente acho que ela não tem muito sentido. Até porque, se a gente for dar uma olhadinha na legislação brasileira, o que a lei diz? Que é que você pode realmente se expressar, mas deve ser dado o direito ao anonimato. Quer dizer, se você quer falar alguma coisa, você não pode ser anônimo. Isso aí está na lei, foi um dos pontos básicos que o juiz usou para estudar se esse aplicativo deveria ser removido. não vou entrar na conta até porque eu não sou advogado, mas faz todo o sentido do mundo. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que aplicativos como o Secret, aplicativos como redes sociais que deram alguns anos atrás muita dor de cabeça para o negócio, gente, isso aí vai surgir cada vez mais, vai aumentar exponencialmente. Essa inovação é uma constante e quem vive o que vai acontecer daqui a cinco anos e consegue prever isso daí, que é uma pessoa muito ousada, porque eu não me atreveria a dizer como é que vai estar a perspectiva de segurança da informação nesses cinco anos, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Quem estuda segurança da informação, quem é do mercado, está constantemente olhando para o futuro e vendo o que vai acontecer, como é que eu vou proteger, o que essa nova tecnologia vai acontecer, o que eu preciso fazer para proteger. eu quero dizer o seguinte, é possível inovar e ter um ambiente seguro, gente. Vamos parar com a ideia de que segurança da informação é proibir tudo, tá? Segurança da informação não é proibir tudo, é controlar, é garantir um nível adequado de segurança. Claro, se uma tecnologia determinada não tem um nível adequado de segurança, essa você vai proibir, mas tenta buscar alternativa, tá? Enfim, é extremamente importante alinhar expectativas com o negócio. O que o negócio espera da área de segurança e informação? Qual é o retorno de investimentos da área de segurança e informação? Vamos conversar mais com o negócio, aprendam a dialogar na linguagem do negócio, não falar o que a gente costuma, especialmente se a pessoa é da área de TI, tá? O cara da área de segurança e informação que é em pé na área de TI, como eu tive, ele costuma falar em Klingon, costuma falar como Ork, enfim, não, a gente tem que falar na linguagem do negócio, seja o teu negócio da empresa pública ou privada, você tem que entender como é que isso daí vai ser utilizado. Estou vendo o que a Renata colocou aqui novamente, concorre com o juiz, instituiu o super, ainda mais a aplicação de tecnologia inteligente e wearable na medicina. Legal. Um caso bem bacana esse da inovação na tecnologia, não é? Que é essa questão de tecnologia inteligente, vestível na medicina, é, por exemplo, você ter um marca-passe que pode ser monitorado remota muito pelo seu médico. Sabe quem tinha isso daí? Dick Cheney, vice-presidente americano. Ele tinha um marca-passe que poderia ter acessado remotamente. A área de segurança lá do presidente do público foi maluca, porque imaginou o quê? Será que essa tecnologia estava funcionando adequadamente para bloquear, para restringir o acesso que só estava autorizado, para poder acessar? Imaginem o que um terrorista, um ciber-terrorista, conseguiria fazer acessando remotamente o marca-passe do vice-presidente. Eles consideraram o risco excessivo e aí sim, eles bloquearam, eles removeram essa funcionalidade do marca-passe e de Dick Cheney. É exatamente isso que é esse baleticismo. É vital gerenciar o risco da inovação. É muito bacana que eu tenha um médico que possa monitorar remotamente o meu marca-passe, monitorar remotamente a minha insulina. Mas será que, esse serviço vai estar seguro e suficiente para garantir a proteção para o usuário? Isso, gente, é gerenciar o risco. Só proibir realmente aquilo que não vai ser adequado para o teu negócio. Mais que nunca, é necessário a gente ter exatamente essa visão holística da segurança da informação e entender que uma boa segurança da informação não impede, mas sim viabiliza a inovação de uma maneira segura. Ok, gente? Enfim, pessoal, era isso que eu gostaria de discutir com vocês novamente, aquela mesma frase que eu mostrei anteriormente, segurança sem prevista como excessiva até o dia em que não é suficiente, tá? E aí, eu gostaria de abrir aí para perguntas. O pessoal falou, a gente tem aqui alguns combos que a gente tem para cursos de informação da Darius, tá? Todos esses cursos aqui são oficiais, e para quem está participando hoje aqui no E-BEC, está tendo aí 10% de desconto. Então, quem se inscrever aí até o dia 31, 8, nesse curso, já vai ter automáticamente um descontozinho a mais, tá? A gente vai ter cursos aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, quem fizer vai ter a oportunidade de estar comigo como instrutor, tá? Porto Alegre, Brasil, nós estamos atuando aí em todas as outras cidades, ok? Também não posso deixar de falar aqui do Global Risk Meeting, que é um evento que a gente vai ter, inclusive em parceria com a X-BEC, tá? Também, para quem participou aqui desse E-BEC, está recebendo, olha só que legal, 50% de desconto para inscrição lá no evento, que vai ser em Recife, tá? Utilizando esse código aí, é XI001, até o dia 31 do 8, tá, gente? Vai ser um evento de alto nível, alto nível executivo lá em Recife, recomendo realmente a participação. Eu, inclusive, vou estar lá palestrando no meu aluno, tá? Aqui, alguns dos palestrantes aqui, a minha palestra Unbounded Security, Segurança Pondilíquido, onde preparar meu perímetro corporativo e como protegê-lo, aí, dentre os outros participantes, participantes aí, alguns participantes internacionais, tá? Como, por exemplo, aí, a própria presença da equipe, internacionais e posicionamento. Ok, gente? Todos os nossos parceiros, acesso ao material, a Milena vai comentar daqui a pouquinho, mas eu agora gostaria de abrir aqui para perguntas, utilizando aí, novamente, só para a gente lembrar, utilizando a ferramenta de chat, tá? Eu não estou olhando para a ferramenta de CA. Por favor, amigos, perguntas aí, perguntas, pragas, na lei de crença, todos são bem-vindos, tá? Enquanto o pessoal coloca as perguntas pelo chat, volta no slide interior, por favor. Gostaria com o material, Milena? Isso, isso. Porque, como, às vezes, o pessoal pergunta alguma coisa, deixa eu já passar algumas informações gerais enquanto eles estruturam aí alguma pergunta específica com relação à apresentação. Para vocês ficarem tranquilos, esse material vai ser disponibilizado. A gente pede a vocês duas coisas. Quando vocês estiverem se desconectando depois da sessão de perguntas e respostas, o sistema automaticamente leva vocês para uma pequena pesquisa. Então, a gente pede, por favor, que vocês preencham, porque é importante para a gente, não só para o feedback da apresentação, mas também para que a gente possa ter aí sugestões de novos temas, outros assuntos de interesse, para que a gente possa trazer em outras oportunidades. E, para todo mundo que participou, o que a gente vai mandar para vocês, normalmente, em dois ou três dias, vocês estão recebendo um e-mail do Exim com o link dessa apresentação e nesse mesmo link vocês vão encontrar também todo o pacote de apresentações anteriores, inclusive do próprio Cláudio sobre outros assuntos, em outras oportunidades, de 2012 até 2014. Tem um monte de material disponível para vocês no nosso canal do YouTube, não só apresentações em português, mas algumas apresentações de outros temas também em espanhol, algumas coisas em inglês. fiquem à vontade para usar o canal do YouTube do Exim. Vão receber também um informativo sobre o programa de certificação relacionado ao tema de hoje, que é a parte de segurança, então a gente vai mandar para vocês conhecerem um pouco mais o engajamento, simulado, só para vocês entenderem o que é o primeiro nível na certificação e segurança da informação. Vai um voucher para vocês também, que é uma oferta do Exim e da Darius, que tem 6% de desconto caso alguém resolva fazer sua prova pelo sistema do Exim. e também algumas informações que o Dott comentou muito rapidamente para que vocês possam olhar com calma. Vai um portfólio completo aí da Darius com a agenda de eventos, de calendário de cursos, as praças onde acontece, as cidades onde acontece cada um deles, para que vocês, caso tenham interesse, possam entrar em contato aí direto com a Darius. Quem precisar de certificado de participação, a gente pede, depois vocês mandem um e-mail para o suporte BR, esse Exim.com, com o nome completo para que ele possa sair com o nome certinho. Aí a gente providencia e manda isso na próxima semana também. Ok? Então, acho que agora já deu tempo do pessoal começar a estruturar aí as perguntas. De volta, Cláudio, vou te devolver a palavra. Obrigado, menina. Por favor, gente, perguntas aí no chat. Todos estão bem-vindos a participar. Obrigada. Cláudio, se você quiser pular por aquele último slide com os nossos contatos, porque o pessoal já pode registrar também. Olha, gente, aqui estão os nossos contatos, o meu e da Milena. Hoje o pessoal já está com bastante fome no horário do almoço, não teve ainda nenhuma pergunta, mas caso você tenha algum outro tipo de dúvida, enfim, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente, tá? o meu e-mail, redes sociais minhas, e da Darius, para ter a prioridade de mais material. Como a Milena falou, a apresentação vai estar disponível no Clube, no Lightshare, também publico no meu blog. Enfim, convido todos aí a sentarem. Ok, gente, então, Milena, acho que não veio nenhuma pergunta para o que você está fazendo ferramentas. chegou até a primeira. Chegou a primeira? Então, vamos lá. Pois bem, ótimo. Vamos mudar a cultura dos usuários quanto a providências básicas e cintas de segurança, como proteção de senhas, por exemplo. Legal, Renata. Na verdade, é o seguinte, fazer gestão de segurança da informação sem o apoio da alta direção é bem complicado. Não é que eu vou colocar uma regra corporativa se eu não tenho, por exemplo, apoio dos meus diretores ou presidente da empresa. Então, eu diria que, assim, o primeiro passo para a gente mudar a cultura é convencer a alta direção da importância da segurança da informação. Conversar com a alta direção, mostrar os riscos, dizer por que as regras existem e, de repente, pegar até o apoio da alta direção e fazer uma campanha de conscientização com todo mundo. Dessa forma, fica muito mais palatável você, como usuário, você abrir uma regra de segurança. Então, eu diria que o passo essencial para mudar a situação da cultura primeiro é obter o apoio da alta direção para que aquela regra que você coloque não tenha que ser retirada quando é o que você diz. Segundo, é você fazer uma boa campanha de segurança da informação. Na verdade, não seja algo único, mas seja algo que você faz aí pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada um mês de uma campanha para conscientizar todo mundo, mostrar quais são os riscos, mostrar quais são as regras, qual é o impacto de você, por exemplo, compartilhar uma cena. Entendeu a sua pergunta? Por favor, gente, mais perguntas aí para você. Ok, Milena. Agora eu acho que realmente precisamos perguntas. Claro, você quer fazer encerramento, por favor? Vamos lá. Bom, Claudio, mais uma vez, só agradecimentos a você, a Darius, por vocês terem cedido esse tempo e compartilhar com a gente todas as informações que a gente puder de hoje. espero revê-lo em breve e espero rever esse grupo novamente em outras oportunidades. Então, mais uma vez, obrigado, fiquem atentos aos comunicados e em dois, três dias vocês devem estar recebendo aí um e-mail nosso com um pacote completo de informações relacionadas a essa apresentação de hoje. Então, a todos, um bom dia. Ok, obrigado novamente, Milena. Agradeço a participação de todos, e por favor, qualquer dúvida, um e-mail é que se contasse com a gente e estamos aqui para ajudar. Em nome da Darius, eu agradeço novamente por esse espaço, pela parceria contínua e, com certeza, estaremos aqui presentes mais uma vez em breve. Logo, pessoal, bom almoço para todo mundo.